Eu era um playboy, só andava na cidade Era da bagaceira, tinha minhas vaidades Um dia eu decidi ir na vaquejada De longe eu avistei Aquela morena em cima do cavalo Tão bela e tão linda Chamou minha atenção, mexeu com meu coração O playboy da cidade se apaixonou Pela vaquerinha do interior Eu nunca imaginei que isso ia acontecer Mas o meu coração escolheu você O playboy da cidade se apaixonou Pela vaquerinha do interior Eu nunca imaginei que isso ia acontecer Mas o meu coração escolheu você Mudou minha paixão, mudou a tradição O playboy da cidade foi morar no sertão Mudou minha paixão, mudou a tradição O playboy da cidade foi morar no sertão O playboy da cidade se apaixonou Pela vaquerinha do interior Mais do que imaginei que isso ia acontecer Mas o meu coração escolheu você Mudou minha paixão, mudou minha paixão Mudou minha paixão, mudou a tradição O playboy da cidade foi morar no sertão Mudou minha paixão, mudou a tradição O playboy da cidade foi morar no sertão Mudou minha paixão, mudou-se por mim Olha sabe aquele forró que faz a galera dançar Que o cabra pega a mina e faz a camisa suar Sabe aquele sonzão que estremece o paredão Que toque todo canto na balada e no salão Sabe aquele forró que faz a galera dançar Que o cabra pega a mina e faz a camisa suar Sabe aquele sonzão que estremece o paredão Que toque todo canto na balada e no salão E aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Piseiro, toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Piseiro, chega pra cá meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Piseiro, toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da Piseiro, toca, toca Olha, sabe aquele forró que faz a galera assar Que o cabra pega a mina e faz a camisa suar Sabe aquele sonzão que estremece o paredão Que toca em todo canto na balada e no salão Sabe aquele forró que faz a galera assar Que o cabra pega a mina e faz a camisa suar Sabe aquele sonzão que estremece o paredão Que toca em todo canto na balada e no salão E aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da piseira e chega pra cá meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da piseira e toca, toca o ano inteiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da piseira e chega pra cá meu parceiro Aqui nós toca, aqui nós toca Pisa da piseira e toca, toca o ano inteiro Pisa da piseira e toca, toca o ano inteiro De repente você volta me falando coisas Não acredito, você tá tentando me enganar de novo Não insista, esse lance não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe mas agora já estou em outra Agora é você que tá correndo atrás Saia da minha vida, não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Me deixou cicatriz, mas depois curou O meu coração Os corações apaixonados De repente você volta me falando coisas Não acredito, não acredito Não acredito, você tá tentando me enganar de novo Não insista, esse lance não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe mas agora já estou em outra Agora é você que tá correndo atrás Saia da minha vida, não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Me deixou cicatriz, mas depois curou O meu coração Agora é você que tá correndo atrás Saia da minha vida, não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Me deixou cicatriz, mas depois curou O meu coração Aquele sofrimento que você causou Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai fazer você Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai fazer você voltar atrás O errado foi eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Falando de amor Todo dia é assim, com você longe de mim Quando a noite chega, eu entro pro meu quarto A solidão bate no peito, eu olho pro meu lado Quando a noite chega, eu entro pro meu quarto A solidão bate no peito, eu olho pro meu lado Dói saber que não está mais aqui Dói saber que foi pra longe de mim Dói saber que não está mais aqui Dói saber que volta logo pra mim Quando eu vejo o clarão da janela Eu olho pro portão, não é ela E quando eu vejo o clarão da janela Eu olho pro portão, não é ela Todo dia é assim, com você longe de mim Quando a noite chega, eu entro pro portão, não é ela Quando a noite chega, eu entro pro meu quarto A solidão bate no peito, eu olho pro meu lado Dói saber que não está mais aqui Dói saber que foi pra longe de mim Dói saber que não está mais aqui Dói saber que volta logo pra mim E quando eu vejo o clarão da janela Eu olho pro portão, não é ela E quando eu vejo o clarão da janela E quando eu vejo o clarão da janela Eu olho pro portão, não é ela E quando eu vejo o clarão da janela E quando eu vejo o clarão da janela Eu olho pro portão, não é ela E quando eu vejo soda E quando eu vejo o Bullet E quando eu vejo o clarão da janela E quando eu vejo o clarão da janela Nega tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu vejo Fica alucinada quando te deixo no ar E quando chega em casa abraça seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor essa nega é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarrou na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer não existe amor Nega tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu vejo Fica alucinada quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor essa nega é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarrou na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarrou na pegada do galante a dor E comigo é só prazer não existe amor Música Olha que eu cheguei no piseiro Elas tão tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando Olha que eu cheguei no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo popô no chão Música Música Olha que eu cheguei no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando Olha que eu cheguei no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo popô no chão Pá, meu filho Música Música Música